A gente aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Rê para o dia de hoje Primeiramente né gente, o meu look de hoje né Até que enfim né gente, o nosso Brasilzão vai estrear a Copa do Mundo no Catar, hoje Brasil e Sérvia Vamos lá né gente Então meu look não poderia ser outro né gente É Brasilzão na veia né Tô aqui com essa blusinha aqui né gente, essa blusinha amarela, como é o nominho atrás Feita pela Bel Baia né gente Por que né gente, porque hoje né gente, vai ter o joguinho do Brasil e tudo mais né Então a gente tem que estar no estilo né Tô com esse shortinho preto aqui, shortinho preto não tem nada a ver com o Brasil né gente Mas é o único que eu achei no meu guarda-roupa pra poder estar usando né E coloquei aqui né gente, um sapatinho alto dourado né gente, já que o Leonel Messi está usando chuteiras douradas Pra ver se vem pra Argentina a taça Coloquei aqui né, meu sapato alto dourado né gente Então né gente, o que mais aqui do meu look né Vamos lá Chapinha no cabelo né gente, como sempre, porque meu cabelo é muito ruim Só que a franja tá dando de ficar mais ruim ainda Tô aqui com esse brinco né gente, esse brinco verde de argola Olha só que lindo que ele é né Esse brinco verde de argola gente, eu comprei na Nova Ideia né Então né gente, tô aqui com esse make up Eu vi como é youtuber né gente, amarelo com verdes fumaçados E um azul embaixo e um branquinho no canto pra dar a impressão da bandeira do Brasil As cores da nossa bandeira do Brasil né gente, olha só Verde, amarelo, azul e branco né Então né gente, compartilhar com vocês também Que passei bastante pó, como vocês podem ver Passei um blushzinho rosado por conta do batom rosa Que eu decidi passar hoje né Tô aqui com essa pulseirinha gente, essa pulseirinha faz história né Essa pulseirinha faz história Ela é desde a Copa do Mundo de 2010 Na África do Sul gente, pra vocês terem ideia Ela tem muita história pra contar São 10 anos Buscando o Hexa em 20 anos, tentando o Hexa 10 anos com a pulseira Esses dois anéis Um eu ganhei na minha irmã Prince, verde aqui E esse amarelo eu ganhei na minha tia Olha só meu esmalte gente, que eu fiz ontem né Verde e amarelo né gente Pra estreia de hoje, não poderia ser outra cor de esmalte né Então Vou usar essa bubuzela também né gente Que ela é de 2010 Depois eu vou fazer um vídeo separadamente só dela gente Porque se eu soprar ela aqui agora, sai todo o batom Mas ela é muito antiga também Já sofremos bastante com ela Mas já vencemos muito com ela também Então ela vai trazer sorte pra esse jogo de hoje Então né gente, é o que mais temos aqui Temos essas pulseiras que eu mesma fiz né gente E esse arquinho verde Eu comprei na Nova Ideia também gente Não é verde, é amarelo Eu tô ficando cega, amarelo Então né gente, pra falar pra vocês Sobre as novidades da Rê para o dia de hoje Vamos lá né gente Então gente, mais novidades pra vocês Hoje né, então Preparamento pra Copa do Mundo né gente No Catar Primeiro jogo de estreia do Brasil Porque o Brasil ficou lá no Grupo G Se eu não me engano Então né gente Vamos ver como é que vai estrear Se Deus quiser vai estrear bem Depois a gente vai assistir Vai ser lá pras três e meia Que a gente vai começar a cobertura Então tem que guardar a roupa do Varal né gente Se der tempo hoje Se Deus quiser E o que mais que tem que fazer né gente Hoje Não deu pra assistir séries Semana inteira praticamente né gente Eu vou ter que É Postar os atrasados Eu acho que essa semana Tá cancelado né As séries Por conta disso mesmo Porque Fapman né gente Eu acho que começa hoje Fapman se eu não me engano Hoje ou Amanhã né Também é outra coisa aí né gente É festa do rodeio do pião né De mandorim Faz tempo que não tem né Então né gente Tique mais de novidades né gente Tô aí né Com aquela sensação esquisita Que eu comentei com vocês Falta de paladar Falta de olfato E também né gente Falar pra vocês É De novidades Copa do mundo Hoje né gente Vai ter jogo Da Suíça Do Camarões né Que tá passando O Brasil e Sérvia E aí vai ter o Uruguai Coreia do Sul Portugal e Gana né gente Cristiano Ronaldo Vai estrear hoje também Vocês tem noção gente Eu com a minha irmã Pri A gente era obcecado Pelo Cristiano Ronaldo Em 2007 Nossa Depois Foi perdendo o sentimento Mas Era uma coisa de louco Então né gente O que mais Eu vou falar pra vocês Do dia de hoje né Não sei mais O que tem de novidades né gente São Essas coisinhas aí mesmo né gente Hoje Torcer pro Brasil É a única novidade Que a gente tem Pro dia de hoje De importante né gente Então é isso As novidades Para o dia de hoje Peraí 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 Não acabou gente Eu esqueci de falar pra vocês Que ontem né Eu vi e aprovei Vi e aprovei E aprovei demais né gente Thomas Miller Eu vi Ele tem um recorde né gente Na Copa do Mundo Em fazer 10 gols né Todas as Copas do Mundo Que ele já participou E eu vi gente Quando ele era bom Meu Deus Ele jogava demais Cada gol bonito Cada lance Que eu vou te falar Sou fã desse cara Então é isso gente Os novidades aí Para o dia de hoje